A coisa do Scooby, do Thiago ter ido te defender e você ter ficado calado, foi algo que o Scooby ficou chateado, aí eu já também não achei bacana, foram pequenas coisinhas que aqui dentro viram coisas grandes e viram motivo, entendeu? Era a minha primeira liderança, eu queria fazer algo que fosse uma estratégia, eu quero realmente saber qual vai ser a resposta do público, eu queria formar um paredão só de camarote, já estava na minha mente.